Uma coisa que é imprescindível, não pode faltar na sua casa, também no seu escritório, na sua empresa, é ar-condicionado. Gente, é muito calor em Piracicaba, em toda a região, em todo o Brasil. E gente, pensou em ar-condicionado, climatização, pensou em casa lubiana. E aqui você já vê diversas opções em ar-condicionado. Olha só, das melhores marcas, 10.000, 9.000, 10.500 BTUs, da maneira que você precisar para o seu ambiente, você vai encontrar aqui tudo em climatização. A gente tem também essa opção que o Yuri já está mostrando. Olha só que legal, parece um robozinho, sabe o que é? É um ar-condicionado portátil, gente. Muito, muito, muito bacana, extremamente portátil e potente para o seu ambiente. Inclusive, tem alguns apartamentos que não podem ter a instalação de ar-condicionado fixo. Essa daqui é uma opção super legal e bem barata que você confere aqui na Casa Lubiani. Olha só, o Yuri está mostrando também as outras opções da mesma marca mídia. Tem também Samsung, tem Springer e diversas outras. Olha só, vendas das melhores marcas, como eu te falei. Carrier, tem Samsung, Mídia, Consul, LG. O que você precisar, você vai encontrar aqui. Olha só, aceitamos cartão em 10x, 10x sem juros. E olha só, utilizando da equipe de instalação aqui da Casa Lubiani, você tem aí a garantia de 12 meses. 12 meses. Então não perde tempo, vem correndo aproveitar. O endereço e o telefone estão na tela para você vir correndo aproveitar. Vem, porque aí as opções são variadas e os preços também são super legais. Corre para cá.